Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a modificação pós-transcricional, que é aquela que acontece com o RNA mensageiro após ter sido transcrito a partir da fita molde de DNA. Depois de transcrita, essa fita de RNA mensageiro precisa ser arrumadinha para sair do núcleo em grande estilo e ser traduzida no citoplasma. Após sofrer essa arrumação, que nada mais é do que modificações pós-transcricionais, ou seja, modificações que vão acontecer após a transcrição, o RNA mensageiro é dito maduro. Essas modificações acontecem apenas com organismos eucariontes e são importantes, pois auxiliam na estabilização do RNA mensageiro, protegendo de degradações prematuras antes de ser traduzido. Veja, o DNA foi transcrito base por base em RNA mensageiro. Observe que há segmentos chamados de exons, que são regiões que codificam proteínas, e segmentos que não são codificantes, chamados íntrons, que não codificam proteínas. Os íntrons precisam ser retirados, cortados do RNA mensageiro. E quem faz isso é uma maquinaria que já vimos, chamada de spliceossomo, que atua como uma tesoura de corte de cabelo. Ela envolve o íntron e o separa do RNA mensageiro. E, então, conecta os dois exons adjacentes, que estão nas extremidades, unindo-os. Bom, o nosso RNA mensageiro está ficando elegante para sua saída do núcleo, mas ainda não está pronto. A ele são adicionadas regiões e suas extremidades. Na região 5' é adicionada uma estrutura chamada de CAP5', se ligando ao grupo fosfato. E na região 3' é adicionada uma cauda poli-A na hidroxila terminal. Essas adições nas extremidades protegem o RNA mensageiro de exonucleases, que degrada o RNA estranho, atuando também como marcadores que indicam que o RNA mensageiro com essas modificações são do próprio organismo e não de um organismo estranho. O CAP5' também tem função importante no momento da ligação do ribossomo para a tradução e na sinalização desse RNA mensageiro para ser exportado do núcleo para o citoplasma. O que quer dizer cauda poli-A? Isso se refere a uma poliadenilação no qual múltiplos monofosfatos de adenosina, ou seja, adeninas, são adicionadas para atuar protegendo essa extremidade de exonucleases, aumentando o tempo de vida desse RNA mensageiro. Também é um sinalizador importante no momento da exportação desse RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma. A cauda poli-A também ajuda na transcrição, sinalizando a terminação para a RNA polimerase. A poli-Adenilação é catalisada por uma enzima chamada de poli-Adenilato polimerase e tem aproximadamente 250 nucleotídeos de comprimento. O ponto principal que estamos tratando dessas modificações é, portanto, a proteção contra a degradação desse RNA mensageiro, tudo bem? Uma vez que o RNA mensageiro sofreu essas modificações, ele está apto, prontinho, para sair do núcleo para ser traduzido no citosol pelos ribossomos. Só por curiosidade, existe um outro processo capaz de modificar o RNA mensageiro e editar sua sequência, mas é mais raro e é catalisado por várias enzimas e é conhecido como edição de RNA. Esses eventos podem incluir inserção, deleção e substituição de bases de nucleotídeos no RNA mensageiro. Uma dessas enzimas é chamada de adenosina desaminase e atua convertendo resíduos de adenosina para inusina, que é capaz de se emparelhar com adenina, citosina e uracila por meio de uma reação química chamada desaminação hidrolítica. Outro tipo de edição é chamada citosina desaminase. O que ocorre é a desaminação da citosina e a transforma em uridina por meio da citidina desaminase. A edição de RNA está sendo amplamente estudada em relação a doenças infecciosas, porque o processo de edição altera as enzimas virais e sua função. Há sempre algo de importante a ser descoberto na biologia molecular. E esse novo conceito de edição de RNA é algo novo quanto ao assunto modificações pós-trascricionais. Bons estudos e até logo!